Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, espero encontrar tudo na paz, com saúde. Vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou apresentar mais um aqui, plataforma, né? Para vocês ganharem criptomoeda gratuitamente. Essa plataforma se chama Faust, né? Uma boa opção para quem quer ganhar criptomoeda gratuitamente é desta forma. Se você não tem dinheiro, geralmente ela paga nas micro wallet, né? São aquelas exchanges pequenas que recebem pequenos valores. Como vocês podem ver aí, né? É uma criptomoeda da PEP, né? Arnen PEP, é uma Faust. E você vai aí poder ganhar gratuitamente essas criptomoedas, né? Como vocês podem ver aí, pode fazer criptomoedas da PEP. Shiba, Bonkton, Tom, Frocking, XRP, A, XS, são mais de 40, né? Coins diferentes, que você pode ver que eles é na CWallet, que é uma micro wallet. E também na Falset Pay, né? Só paga aí porque são micros valores que você vai receber. Sugiro que você não tem aí, né? Registro em nenhuma dessas duas, eu aconselho você a fazer aqui, tá? Na Falset Pay, já daqui, a Shiba, né? No caso aqui da Shiba, você só vai poder sacar através da CWallet, tá? Se você pretende aí fazer a ISAC através da Shiba, você pode aqui utilizar a CWallet. A XRP, você pode também fazer, você pode fazer aqui. Então, cada uma dessas aqui, essas duas sempre andam aqui, umas tem, outras não tem, né? A PEP, no caso aqui, você só vai ter aqui, né? No caso da CWallet, se você não tem, vou deixar o link também aí, no primeiro comentário fixado, pra que você possa aí fazer o seu registro e ganhar gratuitamente PEP, né? Ou e outras cripto também, como eu já mencionei, os SAC geralmente são instantâneos, tá? Você clica, ele já vai direto pra MWallet, não fica diretamente aqui, né? Dentro da plataforma, tem umas que fica, mas geralmente, quando é a Falset Pay, ela vai direto pra carteira, tá? Então, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, vocês clicam, tá? E vão vir pra aqui, né? Pra essa plataforma aqui, aqui não tem nenhum, nenhuma novidade, né? São, aqui são, como vocês podem ver, né? São tudo relacionados aos investimentos e pagamento aqui, porque esse tipo de plataforma, pessoal, ele tem anúncio, né? E essas, essas plataformas subvivem de anúncio, então se ficar abrindo tela, não fique nervoso, porque elas ganham através disso, tá? E também tem o shortlink, que são as que mais pagam, mas também dá mais trabalho, ok? Tem várias falsas, né? São os CLAY manual. E o que você vai fazer aqui é ganhar gratuitamente todas essas criptomoedas aqui, ok? Então, falando disso aqui, você simplesmente precisa fazer só o registro, né? Aqui tem algumas estatísticas, né? São os membros, ganhos aqui em PEP, e as transações feitas, que tem o FAC, caso você queira ir, É, caso você queira, né? Saber de algum tipo de informação, você vem aqui no FAC, tá? Então, pessoal, basicamente eu sugiro que você também acompanhe lá no Telegram, para você ir aí, ficar marcando aí, né? Todas as novidades que vem acontecer. Então, quando você apertar no link que eu vou deixar aí, no link aí de registro, de dia feriado, de indicação, Então, vocês vão vir para essa tela aqui de registro, tá? Esse fórmula aqui, você pode entrar com a conta do Google, ou você pode fazer um registro, utilizando o e-mail do Gmail, tá? Eu sugiro a vocês que utilize, né? Faça aqui um registro, coloque um login, que é um apelido, o e-mail, vale, não vai usar o e-mail temporário, nem o e-mail fake, porque não vai funcionar, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, ONL, né? ONL Gmail, ISALOW, ENT USE VALIDES E-MAIL, né? Somente e-mail da Gmail, são aceitos aqui, tá? São válidos, né? Então, não use outro tipo de e-mail, do Hotmail, outro tipo de e-mail, que não vai funcionar, só funciona, se você não tem, né? Aqui, use, né? Faça um registro aqui, mas, você precisa ter uma conta no Gmail, ok? Aqui, você vai colocar uma senha, repetir a senha, e aqui, não precisa, né? Porque você vai mostrar a tua senha, vai fazer aqui, esse robot, aqui, né? E aqui, não sou um robô aqui, ele vai, praticamente, ele, você clica aqui, ele vai fazer automaticamente, você clica aqui nessa caixinha, dizendo que aceita, e manda se registrar, ok? Depois que você fizer o cadastro, né? Você vai ter que colocar o seu login, aquele apelido que você colocou lá, sua senha, já vem aqui, né? Já configura o caso, você tenha um adblock, desative, porque senão vai dar ruim, tá? Na hora que ele for aqui, testar o seu adboot, vai dar ruim, ok? Então, se você tiver aí, algum tipo de adblock, aí, desative ele, porque pra vocês fazerem, geralmente, pra esse tipo de tarefa, né? Porque precisa apresentar anúncio, que são desses anúncios que eles ganham, pra poder pagar, então, você precisa tá, deixar liberado, ok? Aqui, você só é, depois que você colocou as informações, nesse caso aqui, é o e-mail, tá? Não é, é, não é o seu login, é o e-mail, tá? No caso, o meu e-mail é esse aqui, e a senha, né? Sugerir que você grave eles aí, né? Olha aqui, entrou, ele vai, pedir pra me atualizar, né? O meu sistema aqui de senha, tá? Então, esse aqui é o seu dashboard, e aqui, o que ele tá falando, quando vocês, né? Vou atualizar aqui, aqui que ele tá fazendo, ó, né? Pra você poder, ir lá, nesse e-mail que você, aí, se registrou, e ativar o seu e-mail, então, vamos lá no e-mail, pra gente poder ativar, né? Eles, é, mandaram o e-mail, pra gente poder, confirmar, né? O nosso registro, ok? Como vocês podem ver, eles mandaram o e-mail, de confirmação, você só vai clicar aqui, tá? Você clica, e aí, eles vão aí, fazer a confirmação, do seu e-mail, ok? Que, se caso você não receber, aquele e-mail, tá? Você pode, clicar aqui, ó, em reenviar, ele vai reenviar novamente o e-mail, aí você até sumir, né? Sumir aquela, é, a, é o aviso, né? Dizendo que você não confirmou, ok? Então, como eu disse, vou tentar traduzir aqui novamente, né? Eu tô aqui em outro aplicativo, né? Aqui em outra, eu uso um outro, em outro navegador, mas ele traduziu, tá vendo? Que hoje, as 8 de setembro de 2024, né? É, o código de cupom, está disponível no nosso, nosso canal. Então, o que acontece? Tem algumas, né? Tem algumas, algumas, algumas plataformas, que ele te dá código, por isso que você precisa, entrar lá no seu Telegram, né? E aqui, você vem aqui, aqui, em código, né? Em código de cupom, onde é que você, pega esse código de cupom? Todo dia, eles enviam, né? Lá para o Telegram, um código de cupom. Então, para você pegar o código de cupom, né? Você tem que instalar dentro do, do grupo dele, ela do Telegram. Aí, você tem aqui um Get Now, aqui, pega, obtém agora, né? Você clica aqui, você precisa ter o Telegram, aqui, nesse caso aqui, tá vendo? Você entra dentro do grupo, caso você tenha instalado, tem instalado aqui, eu vou sair aqui um pouquinho, né? Eu vou clicar aqui, que ele vai abrir aqui, O meu, o meu Telegram, se você tiver, você abre, e já vai aí, entrar dentro do, grupo deles, ok? Vai, vai abrir o grupo, aqui, você tem que entrar, aqui no grupo dele, para você pegar os códigos, tá? Ele vem, ele vem sempre aqui, tá vendo o código aqui? Você pega esse código, eles já lançaram oito, né? Oito de julho, que é hoje, é? Então, você pega esse código aqui, ó, a primeira, você precisa entrar no canal, ok? Vem aqui, copia esse código aqui, ó, todo dia, você, você entra na, na Faust, né? O que que acontece? Muitas pessoas querem ganhar, com Faust, ah, não tem dinheiro, mas quer que, ganhar dormindo, ganhar dormindo, você não vai ganhar dinheiro dormindo, então, você precisa primeiro, fazer um esforço, né? Para vocês poderem aí, ganhar, então, todo dia, você entra, faz um checklist, né? Em todas as Fausts, aí, faça uma listinha aí, no seu Excel, no seu bloco de nota, e todo dia, você entra nessas Fausts, que está pagando, e, e você vai ganhando, né? Todo dia ali, faça aí, bastante, tira um tempo, né? Umas horas, para você fazer isso, que, quando chegar no final do mês, tudo está bem acumulado, bastante, e, e esse que vocês ganharam, você passou um mês fazendo, se, quinze dias atrás, você fez um montante, né? E, agora, no final do mês, as criptomeda, deram, um pump, você está ganhando, você lucrou bastante, então, é assim que se ganha com Fausts, ok? Dito isso, você tem que voltar, para Fausts, depois que você, copiar o código aqui, você volta lá na Fausts, você volta aqui, ó, e vem aqui, código de cupom, tá? Se você não, só é traduzir, e vem aqui, ó, e cola o código, aquele código que eu, que eu copiei, ele vai dar uma verificada aqui, tá? e ele vai liberar, né? aí, é um, é um montante de pep, para a gente, está aqui, dá um render, e aí, você, ele vai aí, te dar aí, ó, quantos, quantos que eu ganho aqui, 60 pep, só com, só com esse código aí, ok? Então, você pode ver que meu saldo aqui, já está com 60, só com esse código, então, todo dia, além do que você for fazer, você vai pegando esse código aqui, tá? Tem alguns códigos do dia anterior, que fica inválido, eu vou pegar um código do dia anterior, que está inválido, ele vai dizer que foi inspirado, porque já caiu outro código aqui, tá? Então, geralmente, eles, eles dão só um código, tá? Como vocês podem ver, ó, esse código foi dia 8, eu vou pegar o código dia 7, aqui, que não vale, ok? ó, esse código aqui, ó, vou pegar ele, tá? Tem algumas faltas que eles aceitam, né? Códigos anteriores, porque você não foi usado, né? Mas, nesse caso aqui, eu tenho outras faltas que, é, acontece a mesma situação, é que eles não aceitam, o código anterior, pode ver que eu vou colar o código aqui, vou dar um refresh, vai ficar melhor, tá? Pra entrar novamente aqui, ó, o código, isso aqui eu estou fazendo, eu vou mostrar pra você, só como você ganhar, simplesmente, você pegar aquele código, tá? Ó, copia aqui, ele vai, ele vai dar uma verificada, né? E aí, o que acontece? Você vem aqui, e dá um render, se ele aceitar, essa falta aqui, já é diferente, e se ele não aceitar, dizer que o, o, o código foi expirado, beleza, tá vendo aqui, ó, o código foi expirado, tá vendo? Então, não aceita, mais, então, se você, aí, tem, você tem 24 horas, pra você pegar esse código, e ganhar 60 PEP aqui, ó, ok? Então, pessoal, aqui tem a Shiba, né? Nesse caso aqui, a, a, a false é de PEP, Aqui, ó, FROCK, tem o 31 Shiba, né? Nesse caso aqui, quando você pega o código, tá vendo, ó, você ganha, uma quantidade, de, de, de CRIPTO, né? Aqui, ó, DOGE, aqui, eu ganhei essa coisa, só por ter, né? pegar aquele código lá, ok? LTC, e aqui, eu tenho, ganhei isso aqui em LTC, tem aqui a Solana, né? Aqui, cadê a Solana? É só, não vamos ver quanto foi que a gente ganhou com aquele código, né? Então, por isso que você tem que entrar todo dia, você tem que entrar, pega aquele códigozinho, você já vai dar uma força sem fazer mais nada aqui, só em você entrar, e lá no Telegram, né? Aqui, ó, vim aqui, ó, pegar esse código aqui, todo dia você vem pegar esse código aqui, ó, você já vai ganhar bastante aí, como eu tô mostrando pra vocês aqui, tá vendo? Sem fazer, simplesmente, só isso. Aí, se você quiser ganhar mais, tem aqui, ó, os PTCs, e tem o Short Link, que ficou foi, tem 70 Short Link, tá? Nesse caso aqui, só tem, nessa Faust aqui, só tem, ah, só tem aqui, só o Short Link, e, e, e os PTC, tá? E aí, tem mais aqui, ó, 78 PEP, 42 PEP, tá? E aí, você vai fazendo, aqui é outra Faust, Faust BTC, Ethereum, 106 horas, então, você fazendo esse tipo de Faust, você vai também ter outras Fausts, que você vai poder ganhar, né? Que vai ser anunciada aqui, e se você tiver algum site também, algum blog, algum tipo de vídeo, isso aqui, você pode, você pode vir aqui, e pode anunciar, tá? Que é a parte de, address site, né? Que é a parte onde você vai comprar, né? Os, seus anúncios aqui, tá? Você precisa depositar, cara, eu não quero fazer nada, né? Aí você vem aqui, ó, compra, né? Os seus anúncios, e aí você tem que depositar, pra vocês poderem aí, anunciar, igual esse pessoal, tão anunciando aqui, tá? É do mesmo jeito, você clica aqui, ó, isso aqui já é 30 segundos, 78 pep, clica aqui, vai novamente, abrir aquela tela, você tem, se você não pode, é, é, é sair, né? Depois que você clicou, você vem aqui, dá um start, aqui, ó, aí sim, ele vai abrir a tela, você não pode sair dessa tela, tá? Como eu já falei anteriormente, ok? Tô fazendo mais um aqui, pra vocês entenderem, como é que era o resto, você só é aí, voltar o vídeo, caso você tenha alguma dúvida, pra vocês entenderem, ok? Pra você ver aqui, que é uma falsa, que a gente, é, eu já tenho ela há mais tempo, aqui também, tá vendo? Então, você, não precisa fazer nada aqui, se você, é, é, te interessar, no final, você, é, depois que você ganhar, né? Os seus valores aqui, né? Você vai aí, é, poder aí, fazer com que, é, é, todo esse, esse, esse site que você, tá vendo aqui, você tá ganhando, né? Por isso, tá? Você não pode sair dessa tela, como eu já falei anteriormente, tô falando repetidamente, porque muitas pessoas, só perguntam, ah, não tô conseguindo, tô conseguindo, e desiste, nem consegue voltar o vídeo, pra ter uma ideia, não, aí fica, desesperado, que é coisa fácil, molezinha, então fica só pegando o código, ok? Meus vídeos, sempre um pouquinho longo, justamente pra, eu não gosto de fazer venda curta, justamente pra, dar bastante detalhe, fácil na prática, aqui, como é que você ganha, tá bom? Então vou fazer só mais esse PTC, não vou fazer short link, porque o short link demora, cada short link, dependendo do short link, aí, né? demora aí, uma base de uns, 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 8 minutos, 10 minutos, ok? Então, acabando aqui, você só, você só é voltar, né? Aqui, ó, esperou aqui, agora você já pode voltar, se você quiser aqui, fazer, depois você vai só pegando o link, vai aí, dando, dando analisado, tá? Mas nesse caso aqui, você já fechou aqui, ó, só dá um cliente, e eles vão te pagar, aqui você pode fechar, como eu já falei anteriormente no vídeo, Anteriormente, como vocês podem ver aqui, já tô com 920, aí você vai perguntar, eu posso sacar, pelo que eu vi, né? A gente vai fazer um teste aqui agora, pra gente saber se tá pagando, como vocês podem ver, tem 70 short links, e vamos ver aqui, qual, os valores dos, dos short links que tem, geralmente, a quantidade de PEP que tem aqui, olha aqui, ó, 240 short links, se você sabe fazer short links, a quantidade de PEP, que você pode acumular, aqui dentro dessa, dessa falsa, ok? Então, pra você fazer o saque, aqui eu vou aqui em dashboard, ó, agora, o que é que eu vou fazer agora? A gente vamos agora, já fez aqui, isso aqui não precisa muito, né? A gente, entra muito em detalhes, isso aqui é, carteira direta, é como se você vai mandar lá pra base, mas aqui tem as taxas muito altas, tá? Se você quiser mandar, diretamente, né? lá pra Binance, alguma coisa, se você for clicar aqui, Que você vai colocar a carteira da, de qualquer uma outra, né? Aí você vai ter aí, ah, o mínimo, pode sacar, né? Você vai ter aqui, colocar só o wallet, né? E a quantidade, aqui no caso, que seria o máximo, é de 1.200, tá? E aqui eu sei que colocaria, né? Uma carteira, mas sabemos aqui, é, que essa, foi muito com, a, 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 a falsa foi muito, aí tem muitas pessoas aí, é, sacando, né? Pepe, então ela tá com a, ela, ela tá com a, tá com a torneira vazia, então você pode, trocar, né? A moeda de troca aqui, é a Pepe, você pode trocar por, o Shiba, Floch, tem o TRX, LTC, né? Então você pode fazer o seguinte aqui, né? Você tem aqui a quantidade de, de Pepe, eu tenho aqui na, falsete pay, tá vendo aqui, ó, eu vou utilizar, a minha falsete pay, você poderia, Carlos aí, né? É, utilizar a, a seu wallet, tá? Que é, é uma outra, amigo wallet, tá? Mas eu vou utilizar essa daqui, você poderia usar, essa, né? Essa, falsete pay, que ele vai ter, o link das duas, aí, né? No primeiro comentário fixado, vai ter aí, o link das duas, então, você pode aí, usar um, só que, pra você sacar a Pepe, você precisa ter, a seu wallet, tá? Que é essa, que é essa daqui, ó, é essa, é essa, essa outra, amigo wallet, né? Que eles, que eles utilizam, né? E aqui eu tenho, dentro daquela minha carteira, você pode ver que aqui tem a Pepe, né? Eu não tenho nada, aqui, ó, eu vou ver que tem a Pepe, pra ver que eu não tenho nada aqui, tá? Mas não vou sacar pra cá, porque, se você clicar aqui, você vê que a rede é ERC 20, muito, é uma taxa muito pesada, então, eu prefiro utilizar a minha falsete Pay, ou então, fazer isso aqui, ó, dentro aqui da própria, a, plataforma aqui, eu, eu não saco Pepe, eu saco, eu vou sacar através de Litecoin, tá? Como é que você fazia? Você vai, você vai vir aqui, em wallet, né? Falsete Pay, tá? No caso, eu vou sacar pra minha falsete P, você pode ver que a minha falsete P, aqui, não tem nada aqui, tem um aqui que eu fiz o saco de teste, tá? Mas, eu vou dar uma, é um refresh aqui, pra gente poder, né? ter aí a, uma, é uma visão do nosso overview aqui, né? Só, eu, pode ver que eu só tenho um, eu vou sacar aqui em TRX, eu vou sacar em Litecoin, então, eu vou tá aqui, tá? Então, dentro da minha, dentro da minha falsete Pay, o mínimo, esse valor aqui, tá? Mas, eu tô com bastante, então, eu vou sacar ela aqui, em, em Litecoin, tá? Então, o mínimo, pra todas essas moedas aqui, são 250, tá? Pepe, no caso, por isso que eu falei que a, aqui, a moeda de troca, é a Pepe, tá? Então, eu vou, é, como, como eu tenho 1.200, eu vou usar, você pode usar, né? 1%, 2%, desse valor aqui, tá? Mas, eu vou usar o máximo, que é os 1.200, a minha carteira, é a minha, é o, é o, é o e-mail, né? Se eu sei que depois, que você que sabe, se você não souber, você vai ter o cadastro aqui, ó, né? Você tem que clicar no link aí, pegar o cadastro, vem aqui, account setting, e, chegar aqui, ó, e pegar esse e-mail aqui, tá bom? então, se você, aí, né? Lembrando que, essa, essa, isso aqui é uma outra, micro wallet, tá? Mas eu vou sacar aqui dentro, né? Dentro da foto de IP, então, eu vou pegar esse e-mail aqui, vou vir aqui, e vou colocar aqui, né? que é o e-mail, que eu tenho já aqui, Que tá pedindo aqui, no caso da, no caso da seu wallet, ele, ele pede, o seu código, né? É um código que você tem aqui, aqui, ó, esse, esse ID aqui, tá bom? Então, eu vou vir aqui, colocar o meu, né? E vou, eu falei que era tudo, eu vou sacar aqui, em Litecoin, esse, esse valor aqui, eu vou trocar as minhas PEP, as minhas 1200 PEP, por, esse valor aqui, em Litecoin, tá? Aí, só eu vim aqui, já fez, dá um withdraw, ele vai mandar, esse valor aqui, né? Lá pra minha, aqui, já foi lá pra minha, falsete P, ó, foi esse valor aqui, então, eu vou vir aqui um pouquinho, zerou tudo aqui, tá? É um, zerou tudo aqui, tá vendo? Aí, eu vou continuar, a maioria desses valores aqui, eu consegui através do shortlink, tá? Você tem aqui os view ads, você pode, tem, tem bastante, você pode ver que só, você só ganha PEP, e também indicando, tá? Os cupons, aqui, tá vendo? Que foi aquele cupom, aquele primeiro cupom, todo dia que eu falei, tá? Então, pessoal, basicamente é isso, então, vamos ver aqui, ó, no final aqui, se, se de fato, né, ele pagou aqui, instantaneamente, aí, vamos ver, vamos vindo aqui, ó, e pode ver aqui, ó, que ele pagou em LTC, tá vendo aqui, Arlen, PEP, ele pagou isso aqui, tá bom? Então, tá aí, mais uma falsete aí, pra gente poder aí, ganhar gratuitamente, né, criptomoedas, espero que vocês aproveitem, e, além, né, esse valor de 1.200 PEP, que eu tinha aqui, foi através só de shortlink, tá, pessoal? Se você quiser aí, fazer o shortlink, é, é, é muito tranquilo de fazer, tá? Mas precisa ter paciência, ok? Muita gente não tem paciência, você precisa ter aí, um certo, uma certa prática, pra você fazer shortlink, se no caso você não, se sentir dificuldade, você vem aqui, ó, no PTC, e também, aqui no, na, na false, né, aqui na false, você vem aqui na false manual, tá? Usa esses dois aqui, ok, pessoal? Então tá aí, mais uma false aí, pra você ganhar, criptomoedas gratuitamente, espero que vocês aí, possam aí, faturar bastante, e tenha bons lucros.